Aí, professor Larroque, mais uma obra sendo finalizada aí, graças aí o nosso cursozinho online aí, uns pouquinho desenvolvendo aí, outra obra que eu tô acabando de fazer agora. André Luiz, Tabor aí, Estado do Rio, obrigado aí pelos ensinamentos aí. E a galera aí, cara, não desiste não. Determinação é a palavra, buscar conhecimento com a pessoa certa e os resultados vão vir. Terminando, quase terminando, vou fazer só mesmo agora a parte de iluminação, né? Os spots, os perfis de LED, quase entregando a obra aí. O pintor tá finalizando e vamos que vamos. Um agradecimento mais uma vez aí, nosso professor aí, professor Larroque. Esse é o cara, pode confiar, pode confiar que esse cara é muito bom. Forte abraço, meu parceiro. Valeu, Larroque. André Luiz, forte abraço.